Você é pessoa que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me ia dar o mundo. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração, que me deu, que sente amor, mas não sabe o que vem, como vai dizer. Se me roube o coração.